Eu tô amassando a terra de novo e olha, isso daqui é couve, eu amo couve, gente. Mostra de novo, Lulu, foi rápido. Ah, mudinha de couve. E essa grande aí do lado já é couve grande, né? É, essa daqui já é couve grande, isso daqui também. Isso daqui é couve? É. Duda, acha o quiabo ali pra mim. Mostra pras pessoas o pé de quiabo. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Gente, é tanto verde. Quiabo, quiabo, quiabo. Acho que é aquele ali, né? Ah lá, grandão. É um quiabo estrela. Quando você corta ele, ele fica em formatinho de estrela. Você gosta de quiabo? Gosto, adoro. E esse quiabo aqui, ele é orgânico. 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 Significa o que ser orgânico? É que não tem aqueles coisas que coloca... É como se fosse remédio. Agro? Hã? Agro-tóxico. Agro-tóxico. É como se fosse remédio. Não tem. Super normal. Super saudável. Isso aí que você tá plantando é couve, né? É couve. Gente, terminei de plantar. Plantei quatro. Olha os passarinhos. Eu plantei cinco. Ali. Amarelinho. Muito legal. Uau, que lindo. Gente, terminei de plantar. Onde é que você subiu? Aqui. Subiu por aqui. Aqui. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreva se vocês não foram inscritos. E ative o sininho, hein? Gente, eu vou ir... Amora! Gente, minha cachorra tá do outro lado. Amora! Vem cá! Vem cá, neném! Gente, minha cachorra vai vir pra cá. Amora! 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 Aqui! Amora! Olha que bonita, gente! Amora! 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 Amor!